Eu estava no grupo do Cain Yunis e a gente está indo agora para a fronteira do Rafa. Espero que a gente consiga viajar hoje, a chance é muito grande. Talvez vai ter dificuldade, mas espero que não aconteça isso. E a gente já está indo agora na fronteira. Até esse momento, vai fazer meio-dia, até esse momento a fronteira está fechada. Os ambulâncias nem chegaram ainda para trazer o ferido. Sem entrar o ferido, ninguém pode viajar. Tem que entrar os feridos primeiro, chegar do norte, da fachada do Gaza, tem que pegar a utilização do Israel, ser revistado. Depois de tudo isso, a fronteira vai ser aberta.